O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. O Senhor, Ele é o nosso pastor e nada, nada nos faltará. Ele cuida de mim e Ele cuida de ti. Então, creia tão somente que tudo o que acontece é com a permissão de Deus. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti